Que no Rio Grande do Sul tem um colunista chamado Juremir Machado da Silva. Ele não é um cara muito inteligente, eu já tive uns arranca-raba com ele. Sempre achei que ele era meio burrão. Mas, ele de fato é, mas ele não é um cara desonesto, né? Ele foi para Cuba e disse, olha, eu fui lá e tentei ser comunista de novo. Você vê, o cara ainda está tentando ser comunista em 2012, pô. Ele disse, depois de 11 dias na ilha de Fidel Castro, entreguei de novo os pontos. Ele disse, volto chocado, Cuba é uma favela no paraíso caribenho. Não fiquei trancado no mundo de 5 estrelas do Hotel Abana Libre. Fui para a rua. Vi, ouvi e me estareci. Em 42 anos, Fidel construiu o inferno ao alcance de todos. Em Cuba, até os médicos são miseráveis. Ninguém pode queixar de discriminação. É ainda pior. Os cubanos gostam de uma fórmula cristalina. Cuba tem 11 milhões de habitantes e 5 milhões de policiais. Um policial pode ganhar até 4 vezes mais que um médio, o salário está em torno de 15 dólares mensais. José, professor de história e Marcela, só acompanhando mão num cortiço no centro de Havana, com mais 10 pessoas. Em outro, chega a 30. Não há mais água encranada. Necessitados de tudo, querem ser ouvidos. José tem o dom da síntese. Cuba é uma prisão, cárcere especial. Aqui já se nasce prisioneiro. E a pena é perpétua. Não podemos viajar e somos vigiados em permanência. E assim vai. Olha, procure lá no Correio do Povo de Porto Alegre, de 5 de novembro de 2012. Isso aí vocês podem achar na internet. Correio do Povo de Porto Alegre, 5 de novembro de 2012. Uma crônica excelente. E até comovente do Júlio Emilio Machado. Assim, parabéns, Júlio Emilio. Tu provou que tu tem a qualidade de falar a verdade, ainda que um pouco tardiamente.